Quanto um cão deve comer por dia? Calcular as calorias, a necessidade energética diária dos animais não é assim. Uma resposta pronta, um número exato, é um pouco mais complexo que isso. Mas aqui a gente vai conversar sobre três dicas essenciais na hora de você calcular quanto alimento você está oferecendo para o seu pet. Então fica comigo até o final que com certeza depois dessa aula super curta e prática de entendimento, com certeza você vai alimentar o seu pet da maneira correta no sentido de quantidade. Sejam bem-vindos! Estamos aqui às seis e meia da tarde em mais uma aula semanal e na quinta-feira teremos uma aula com a Carol às oito e meia da manhã onde ela vai compartilhar um pouco sobre a visão dela, como ela fez para escolher, para desenvolver as receitas do livro de receitas para cães e gatos. Então fiquem sempre aqui com a gente, ativa as notificações para não perder nenhum assunto. A Dani já está falando que sempre fica na dúvida e de fato. Esse infelizmente é um assunto que não fica muito esclarecido muitas vezes nem em consultas veterinárias, porque a gente fica muito acostumado a tomar como base os rótulos das rações e tudo mais. Então eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem por que esse cálculo de calorias não é assim. É muito fácil se a gente imaginasse quanto um cão deve comer por dia. 100 gramas de comida, 100 gramas de ração, 100 gramas de alimentação natural. Quais são as diferenças? Inclusive a diferença da quantidade da ração para a alimentação natural é bem diferente. Eu vejo muitas pessoas confundindo em relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, olha se o cão comeria 200 gramas de alimentação natural. Ele fala, nossa, de ração ele comeria só 85 gramas. Então é claro que a alimentação natural por ter água, a maior parte da dieta chega perto de 80% ou passa chegando perto de 90% às vezes de umidade. Isso quer dizer que somente 10% da alimentação natural são os nutrientes de fato concentrados. Diferente da ração, a ração é o contrário disso. Então ela tem menos de 10% de umidade até porque nós precisamos de um teor baixo, próximo de 10% de umidade para conseguir conservar esse alimento. É lógico, para um alimento seco, durar dois anos dentro de um saco, ele precisa ser ou cheio de aditivos, como é o caso de alguns petiscos úmidos ou eles precisam ter pouca umidade. Então não tem outro jeito se não levar isso em consideração. Então, para que eu consiga exemplificar como que a gente faz ou toma como diretriz na hora de definir como que a gente calcula as calorias ou a quantidade de alimento que o pet deve ingerir no dia, eu vou também dar as três dicas relacionadas a se o seu pet come ração, se o seu pet consome alimentação natural e também em relação aos petiscos, porque petisco é alimento e é muito importante a gente também ter esse cálculo. Então vamos fazer um comparativo básico. O mesmo animal, saudável, ele é castrado. Então animais castrados, eles têm uma tendência maior de engordar e eles necessitam, eles têm uma necessidade energética menor, em torno de 30%. E na prática, a gente não vê essa diferença sendo feita. Então se o seu cachorro come hoje 100 gramas de alimento e amanhã você castrou ele, no outro dia você não vai dar só 70 gramas, 80 gramas de alimento. Você vai continuar dando os 100 gramas de alimento. E esse é o principal erro que a gente vê acontecer. E é por isso e por outros motivos, lógico, que infelizmente vemos muitos cães obesos e acima do peso. O que não é nada fofinho, nada bonitinho e nada saudável, né? Porque a obesidade é uma doença, o sobrepeso é uma doença, gera uma inflamação, gera um estresse oxidativo e inflamatório no organismo. E é por isso que ele predispõe ao aparecimento de outras doenças como diabetes, hipertensão e por aí vai, né? Fora níveis de colesterol, triglicerídeos, lipemia, enfim, temos um monte de complicações que são bem comuns, na verdade, nos exames dos pets, que estão acima do peso. Então temos que levar isso em consideração. Outro fator que a gente tem que levar em consideração, para que eu possa exemplificar isso de forma mais prática para vocês, ao invés de falar falando de fórmulas, eu já vou explicar como a gente faz a fórmula, né? É um animal que está, então, acima do peso e que precisa perder peso. Então a gente tem que calcular quanto esse animal precisa perder peso e baseado nessa porcentagem nós vamos definir ali as estratégias. Quando o animal é pequeno e ele está muito acima do peso, então o pet devia pesar 2 quilos e ele está pesando 3, parece que é um pouquinho, né? Mas veja, isso é 50% o peso total do animal. Então isso é muito para um pet pequeno e a gente tem dificuldade de perceber como é muito, né? Então a porcentagem sendo maior de perda, nós temos que cuidar também com a restrição calórica, porque não é só calorias que estão em jogo, né? Então é lógico que as calorias que ele precisa não é de 3 quilos, é de 2, né? O peso que ele deveria estar. Mas como a diferença é muito grande entre o peso que ele deveria estar e o peso que ele está hoje, somente restringir caloria pode trazer problema também. Por quê? Porque a gente pode se deparar com uma restrição de nutrientes. Ou seja, o pet que está acima do peso, ele precisa de menos caloria, mas ainda precisa de nutrientes suficientes para o peso que ele está, porque senão vai faltar nutrientes, né? Ou seja, a gente trabalha com a restrição de calorias, porém com a distribuição calórica e com o balanceamento dessa dieta com base no peso que o pet está. Então isso é muito confuso quando a gente explica isso para um tutor e ele faz por conta própria esses cálculos, né? Justamente por causa dessa tamanha variação e possibilidades, até mesmo de erro, que a gente tem. Como eu acabei de exemplificar, são as duas situações mais claras de a gente enxergar de forma comparativa do porquê que a gente tem que cuidar mesmo com a quantidade de comida que o pet come por dia. Então assim, deixando um pouco de lado essas variações, a gente tem então algumas dicas importantes para o seu pet independente da comida que ele está comendo agora. Poderia comentar também, por favor, quantas vezes por dia é melhor alimentar os cães? Boa pergunta, né? Não está no tema, mas é uma ótima pergunta que combina com o tema. Então vamos lá. Cães, filhotes, eles precisam se alimentar com mais frequência no dia. Três a quatro vezes no dia. Cães adultos, saudáveis, eles não precisam de tudo isso. Então assim, alimentar duas vezes por dia, três vezes por dia é suficiente, né? Às vezes o pet tem uma sensibilidade gástrica, então quando ele fica muito tempo sem comer, ele precisa de um... Então são casos à parte, são casos de pets que não são saudáveis. A gente está falando de pet saudável, tá? Tem pet saudável, super naturalizado com a sua genética de lobo, que eles comem uma vez por dia e está tudo bem. Conheço muitos pets que trabalham com tutores que adotam esse manejo de alimentar os pets somente uma vez por dia. E na verdade o jejum, né? Quando a gente tem esse período de jejum, e o jejum intermitente é tão famoso, né? Até mesmo para nós humanos por causa disso. Porque esse estresse que gera o jejum no organismo, ele é positivo. O estresse, ele nem sempre é negativo. Então é uma forma de estimular o organismo, de favorecer o metabolismo, né? E é por isso que a gente consegue bons resultados, tanto no emagrecimento, né? Quanto também no processo de desinflamação geral do corpo. Porque toda doença que existe, ela está causando, né? Um estresse oxidativo e inflamatório. Ó, minha cachorra é uma pincher, ela tem 9 anos. É diabética, come a ração VetLife para cães diabéticos, 40 gramas duas vezes ao dia. Então, novamente, a gente tá, tem, eu não tenho como abranger todos os quadros, né? E especificações de cada quadro clínico, mas tomando como base sempre um cão saudável. Cães diabéticos podem precisar aí, né? De uma ingestão mais frequente. E é por isso que vai ficar a critério do seu veterinário essa quantidade. Se você tem um cão diabético que está nessa quantidade, se ela for passada por um veterinário, se ela está bem acompanhada, e ela está bem, não gera picos glicêmicos, tá tudo certo. Eu conheço vários cães diabéticos que precisam sempre ingerir, né? Um pouquinho de alimento ao longo do dia, por causa dessa questão. Então, ó, como ela é diabética, eu gostaria de dar uma alimentação natural. Sem sombra de dúvidas que a alimentação natural é a melhor escolha pros pets, sejam eles saudáveis ou doentes, né? Então, assim, com certeza você não vai se arrepender. E é bom a gente assistir esse tipo de conteúdo e entender como que funciona, né? Justamente pra se identificar com as diferenças entre uma dieta e outra e saber o que a gente tá fazendo, né? Porque muitos tutores, como eu falei, mal levam em consideração que o peso dos alimentos da ração ou de uma alimentação natural é diferente. E então, com certeza, né, não tem um cuidado específico com a quantidade oferecida. Não pesa, não sabe quanto dá. Quantas pessoas que eu já perguntei, quanto cachorro come por dia? Não sei, não faço ideia, né? Então, isso é muito comum. E a gente já vai chegar lá, nas dicas, tá? Então, com certeza vai ser uma ótima opção pra sua cachorrinha diabética, alimentação natural. E eu espero que vocês sejam muito bem acompanhadas. Eu estude bastante sobre o assunto pra conseguir proporcionar isso pra sua cachorrinha. Ó, o meu Shih Tzu tem dermatite atópica. Pesa 8h30, tirei a ração, dou comida duas vezes no dia. Muito bem. O importante sempre é oferecer comida completa e balanceada. Não sobra de alimentos. E saber que você está oferecendo, de fato, uma alimentação natural, suplementada, toda certinha. Tá? Então, ó, não sei o que eu poderia dar pra ela. Com certeza, o nutrólogo vai poder te dar tudo isso mastigado e você não precisar se preocupar. Se você sabe ou não sabe o que pode oferecer. Ele vai passar uma dieta com ingredientes aptos, com ingredientes que não vão causar picos glicêmicos. E o seu cachorrinho vai ficar muito bem, com certeza, com alimentação natural. Ou, de fato, né? Estudar e ler. Porque quem faz alimentação natural sem acompanhamento veterinário não tem escolha. Tem que realmente saber do que está fazendo. Tem que se informar muito. São pessoas, são tutores que se informam. Que sabem muito mais do que alguns veterinários sobre a nutrição e a alimentação dos pets. Então, esse é um assunto pra outro tema. Vamos partir pra como, né? As dicas essenciais e importantes pra gente saber a quantidade, como oferecer. Então, assim, gente. Se você faz uma consulta comigo, ou se um veterinário, um zootecnista, está calculando as calorias do seu cão, ele vai colocar em uma fórmula, né? E essa fórmula pode variar, como eu falei. Vai variar se o animal é caçado ou não, nível de utilidade do animal, se é um animal esportista, se é um animal sedentário. Tudo isso vai ajudar pra gente definir qual que é o fator, né? E o fator, ele pode variar de 95 a 120, mais ou menos, em uma dieta de manutenção saudável, até 130. Vezes o peso do animal, o peso que o animal está, ou o peso que o animal deve estar, elevado a 0,65. Então, esse é o NEM, necessidade energética diária do seu pet. Então, assim, primeira situação, primeira dica. Se você oferece, isso só pra vocês saberem como é que é calculado. Inclusive, acho que você consegue fazer na calculadora científica facilmente, né? Ou até encontrar conversores aí na internet que possam te ajudar a fazer esse cálculo por curiosidade. Se você quer saber exatamente, ele é 565 calorias por dia, meu cachorro precisa ingerir, né? Por exemplo. Então, aí já é um grande avanço no nosso conhecimento, porque isso também a gente tem que levar em consideração. Alguns alimentos, algumas ações contam qual que é o total de calorias, né? Quanto de calorias que a ração tem em um quilo de alimento. E com esse número a gente consegue se embasar. Porém, essa não é uma informação obrigatória, né? Colocar a necessidade, o valor nutricional em calorias do alimento não é uma obrigatoriedade perante o Ministério da Agricultura e as empresas simplesmente não precisam colocar. Quem tem essa informação coloca porque quer, né? Então, até porque, como eu falei, não é uma informação técnica que o tutor ali precisa pra saber, pra analisar o rótulo ou até o veterinário pra calcular, porque também é uma obrigação da empresa colocar já a tabelinha de quantidade. Então, se o seu animal come ração, primeira dica, primeira forma que a gente tem de arrumar isso, se você não tem ideia de quanto o seu pet come, é ver a tabelinha. E a própria tabelinha vai te dar uma variedade justamente por causa desses fatores variáveis, né? Então, vai estar lá, meu cachorro de 5 quilos precisa comer de tanto a tanto de ração. E, é claro, são tabelas, né? Então, o cachorro de 5 a 10 quilos, então você tem que considerar se ele tem mais perto de 10, mais perto de 5, né? E tudo isso pra você ter ideia ali, mais ou menos, de quanto que você vai dar. Você não precisa se preocupar em não estar fazendo esse cálculo necessariamente correto porque não existe outra forma de avaliar, né, se o animal está ou não ingerindo a quantidade suficiente de calorias, se não monitorar o peso, acompanhar o peso. Então, se o pet está no peso ideal, está se mantendo no peso ideal, com certeza ele está ingerindo a quantidade de calorias necessárias pro organismo dele. E é por isso que mesmo com o software, mesmo com o programa aqui, eu posso dizer que teu cachorro come 400 calorias e, na verdade, o metabolismo dele é totalmente diferente, isso já aconteceu várias vezes, né, com vários pacientes. Ele tem que comer a mais ou tem que comer a menos. Então, por mais que a gente tenha, faça por fórmula, coloque o programa em dieta fechada, nós temos essas possibilidades da individualidade do animal. Então, isso pode existir. Você vai pegar aquela tabelinha que existe na ração, que existe em todas as rações, vai ver ali qual, né, gramatura que o pet se enquadra e vai oferecer aquela gramatura levando sempre em consideração isso que eu falei, se é uma ração específica pra castrados ou não, se o animal é castrado ou não, se o animal é ativo, né, então tudo isso você leva em consideração na hora de ver ali a quantidade. Outra coisa, nós precisamos saber que os nossos pets estão dentro ou fora do peso e as pessoas se impressionam quando a gente vai fazer avaliação física no animal e fala que ele precisa ter uma costelinha, a gente precisa sentir a costela, a gente precisa ver uma cintura e a gente tem uma falsa impressão de que um cachorro, assim, tá magro, né, tá desnutrido, isso não é verdade. A verdade é que a gente está muito acostumado com cachorros acima do peso, muito. A quantidade de cachorro que a gente vê que não tem cintura, que é reto, é muito alta. Então tenha essa consciência que o seu pet está acima do peso ou não, né, ou precisa ganhar, ou precisa perder, então isso é fundamental ali na hora de você definir quanto de ração baseado nessa tabelinha que eu vou dar pro meu pet. E acompanhar, monitorar o peso. Duas coisas que eu tenho certeza que poucas pessoas aqui fazem, ou se fazem, começaram a fazer recentemente, depois de aprender, depois de viver a importância disso. Que é pesar a quantidade do alimento que dá, então não adianta nada você pegar tudo isso e fazer tudo isso na tabelinha e de fato pesar quanto que eu estou dando. Você pode usar, por exemplo, uma colher medidora e saber quanto que cabe nessa colher cheia. É a quantidade do dia? Não, é um pouco menos, um pouco mais e depois não precisa pesar todo dia, né? Mas você precisa ter uma base, porque o tanto de gente que pergunta assim, quanto de comida que você oferece no dia? Não sei, não faço a menor ideia. Então isso que é ruim, isso que é errado. Então pesem, gente, a quantidade de comida, não é só a alimentação natural que tem que pesar, é a ração também. E usem como base uma colher medidora depois, pra você não ter que ficar fazendo isso sempre. Depois a gente até se adapta de olho, né? Lembrem de mudar essa quantidade de comida caso o pet esteja ganhando peso. Caso o pet seja castrado, né? Ou caso você perceba, porque já existe em casa assim, meu Deus, mas aqui tá dizendo que eu tenho que dar tudo isso, eu tô dando metade, né? Então, quando a gente contrata uma consultoria nutricional, ela não é também só pra alimentação natural. Ela pode te ajudar também com a alimentação da ração pra casos assim, aonde o animal, né? A individualidade do animal tá um pouco fora da curva e você quer garantir que nenhum nutriente vai faltar, né? Que esse animal não vai ficar desnutrido. Então, primeira dica, não coloca ração de olho. Todo mundo coloca. Não deixa a ração à vontade. Muita gente faz isso, né? Então é muito raro, na verdade, a gente ver o contrário. Uma pessoa preocupada com a quantidade que sabe exatamente ali, né? Levar pelo menos em consideração todos esses aspectos, todos esses detalhes na hora de pegar um rótulo de ração. Na verdade, as pessoas mal leem os rótulos, os ingredientes, as informações, achando que não tem conhecimento pra isso, mas não muda nada do que a gente faz numa análise de rótulo pra comida nossa, né? A gente vê que tipo de ingrediente que tem aqui. É um alimento calórico, né? Não é. Então tem alimentos, por exemplo, light. Tem alimentos com diferentes calorias, né? Por quilo, por exemplo. E isso tem também que ser levado em consideração. Então quando se trata de ração, isso é mais fácil. Porque independente da quantidade de calorias que está sendo oferecido por quilo naquele alimento, ele vai ter aquela tabela, né? Então se o alimento é mais calórico por quilo, consequentemente o valor, a quantidade de alimento vai ser menor naquele rótulo. Se não, todo mundo usaria como base a mesma tabela, né? Vamos dizer assim. Então não é assim que funciona. E pra quem dá ração, essas são as principais dicas. Com certeza fazendo isso, você vai identificar o que se pode estar fazendo errado e você vai auxiliar o seu animal numa perda de peso, né? Segundo ponto, segunda dica, então. Pra quem oferece a ele. Ah, mas eu posso calcular com base no peso? Eu posso calcular porcentagem de peso? E eu vejo muitos colegas se assustando um pouco com isso, falando, não, isso tá errado, não pode, por causa disso, por causa daquilo. E eles estão certos. Porém, isso é possível fazer. Isso é um método totalmente eficaz de se fazer, né? Se embasar com a porcentagem do peso. Então, isso pra cão acontece bastante, pra gato já é um pouco diferente. Mas, o cão, por exemplo, em uma média, um cão saudável, sem, né, tá castrado, e enfim, ele vai comer em torno de 4% do peso dele por dia. Um cão que precisa de menos comida, castrado, um pouquinho obeso, 3, 3,5. Isso também vai depender do porte, né? Se é um cachorro grande, 4% é muito, então a gente trabalha com margens bem menores. Se é um cachorro pequeno, às vezes a gente oferecer 10% do peso, não vai ser suficiente de comida, né? Então, um cachorro de 1kg, você não pode dar 10 gramas, né? De 100 gramas só, às vezes, pra um animal. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. Mas, o mais importante aqui é que você entenda o seguinte, quando nós utilizamos como base de peso, é claro que, gente, cada alimento possui uma caloria. 100 gramas de batata não é a mesma coisa que 100 gramas de chuchu, né? Em calorias. Então, você tem que levar em consideração que essa dieta, ela deve ser formulada de uma forma com que o quilo dessa dieta fique com valores aproximados. Então, por exemplo, as dietas que a gente trabalha aqui na alimentação natural de manutenção da chefe de animal e pronta entrega, né? Que um cachorro... Assim como uma ração, alguém vai vir, vai comprar comida, vai olhar ali, a quantidade vai oferecer. A gente leva em consideração que todas as nossas receitas, elas têm uma variedade baixa de calorias por quilo. Ou seja, receitas com macarrão de arroz, que são mais calóricas com arroz, elas contêm teores um pouco menores de carboidrato, justamente pensando nessa parte de calorias. Assim como uma dieta somente de grão, né? E isso a gente consegue controlar também com a quantidade de gordura. Por que é importante eu falar isso? Porque, de forma geral, as alimentações naturais que a gente aprende a fazer, que a gente lê sobre, que a gente consegue fazer sozinho para os nossos pets, seguindo também metodologias próximas de proporção, elas têm esse padrão. Elas ficam muito aproximadas depois no valor final. E isso só vai funcionar tanto na quantidade quanto no nutriente se você oferecer uma dieta variada, né? Então, assim, é claro que uma monodieta específica, calculada por porcentagem, por categorias de frango, cenoura e arroz e mesmo que seja balanceada e suplementada, ela pode faltar nutriente do pet. Porque, por exemplo, o selênio, que é um nutriente super importante para a imunidade e para várias outras funções do organismo, a gente tem que oferecer em maior quantidade, suplementar muitas vezes em uma dieta onde não é oferecido castanhas ou carne suína, né? Então, se o animal come A.N., não come carne suína, não come castanha, não come nada de que vai enriquecer nutricionalmente essa dieta, pode estar com o teor de selênio comprometido mesmo com o suplemento, né? Então, suplementos comerciais, dietas comerciais, dietas feitas dessa forma, elas têm que levar em consideração a variedade dos ingredientes, dos nutrientes que estão sendo oferecidos para os pets. Agora, se você prefere uma monodieta, uma coisa básica, tudo bem, você consegue fazer. Mas aí, com essa suporte, né? Faça aí uma consultoria para que você não tenha dúvidas em relação a essa dieta balanceada. Ela vai ser uma monodieta, não tem problema em monodietas, né? Contanto que daí, essa dieta fechadinha, sozinha, atenda todos os requisitos nutricionais. Então, essa é a diferença. Então, assim, posso, posso, calcular pelo peso, né? Se o meu cachorro come alimentação natural, porém, leva tudo isso em consideração também. Não é simples assim. E o que eu vejo mais, de maior erro, né? Acontecer é justamente a gente se acomodar num valor X, né? Numa receita de bolo e não levar em consideração o ganho de peso, a perda de peso, não acompanhar o score corporal do animal. Porque não tem outro jeito. Se a gente for pensar pela fome, o cachorro pode estar sempre com fome. Então, vai aparecer 5, 10 vezes a quantidade de comida que ele deveria ingerir no dia e ele vai comer, né? Então, fome e apetite não é parâmetro, principalmente na alimentação natural, pra gente definir as quantidades por dia, tá? E existem formas, até pros cães bulgosos, da gente diluir essas calorias. Ou seja, fazer mais volume de comida, né? Com menos calorias. É por isso que o acompanhamento do nutrito é importante. Eu não tenho como explicar como fazer isso aqui, né? Uma coisa que eu tenho que mexer, que eu tenho que calcular, que eu tenho que botar as possibilidades. Eu não tenho como falar, não. Coloca 50 gramas a mais de xuxu que vai dar mais volume e xuxu não vai interferir, né? Vai. Vai interferir porque a dieta total, ela é 100%. Imagina, a dieta total do seu animal, as 300 calorias por dia que o seu animal deve ingerir, ela está concentrada ali no 100%. Se eu adiciono simplesmente 50 gramas, sei lá, de xuxu pra tentar dar mais volume, eu vou diluir as calorias e também vou diluir os nutrientes, podendo acontecer justamente aquilo que a gente estava conversando na situação do cachorro que precisa perder peso sem perder nutrientes, né? Então, isso é muito válido a gente destacar aqui. Qual que é a sua intenção? Estudar, fazer, fazer variado, oferecer aí enriquecimento, oferecer sementes, oferecer castanhas, oferecer temperos, oferecer coisas que vão acrescentar esse tipo de nutriente que possa vir a faltar em uma dieta que não é tão variada assim. Então, isso é muito importante. E ainda falando sobre quantidade total do dia que o animal deve se alimentar, levando em consideração esse 100% que eu exemplifiquei, não tem como deixar de dar a terceira dica relacionada com petisco, gente. Petisco, principalmente petisco, é algo que você tem que ter total controle do quanto que você está oferecendo pro seu pet, né? Eu vendo petiscos, mas eu não saio falando pra ir pras pessoas darem petiscos à vontade pros pets. Eu tenho que criar essa consciência nos tutores porque eu não quero ver, eu quero promover saúde, eu não quero prejudicar a saúde. E os petiscos são super palatáveis, às vezes o pet não quer consumir a alimentação natural, mas aceita o petisco, não quer consumir a ração, mas aceita o petisco. É muito fácil da gente extrapolar na quantidade de petisco. Então, a quantidade de petisco, gente, é 10% do total de calorias. Se o animal precisa ingerir 300 calorias, ele precisa de 30 calorias de petisco. Mas é claro que ninguém usa o cálculo das calorias, porque é muito difícil, né? A gente saber, ter a base ali, e a lógica, levando em consideração também, que 30 calorias de banana não é a mesma quantidade que 30 calorias de melão, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, até mesmo com um bom senso, na hora de definir essas quantidades. E essa quantidade, 10%, é o total do dia. Então, assim, digamos que você está calculando a quantidade de alimentação natural por peso, ah, tá, meu cachorro precisa de 400 gramas. Então, eu posso dar 40 gramas de petisco? Certo. Mas, daí, eu preciso usar esse bom senso. 40 gramas de qual petisco? Né? Um petisco super calórico? Isso não vai atender aí, né? Obviamente, a regra dos 10%. Essa regra dos 10% é tão unânime entre os veterinários, que, de forma geral, né? Você passando da quantidade, mesmo levando em consideração a variação das calorias, você está assertivo de que você não vai prejudicar o balanceamento dessa dieta. Tanto que tem petisco, você pode oferecer até mais, dependendo do petisco, né? Então, vamos tomar como base os 10%. Então, gente, primeira coisa, outro erro que eu tenho certeza que muita gente aqui comete, não ter ideia da quantidade de petisco. Oferecer meia banana, sendo que o certo é oferecer rodelinhas, oferecer exageros de frutas, mesmo frutas, mesmo verduras, mesmo o petisco mais saudável que você pode oferecer, mesmo uma carne, tá? A carne ainda é o menor problema de todos, porque quando a gente acrescenta mais carne, a gente também aumenta o teor de proteína. Essa dieta de proteína é super bem-vindo, né? Mas, se a gente fizer isso sem moderação, sem levar em consideração tudo isso, sim, a gente vai acabar desbalanceando essa dieta. E me conta se isso nunca aconteceu com você. Você vai lá oferecer ração, o cachorro não quer. Você vai lá e coloca a carne porque você viu aqui que pode colocar e deve colocar porque é até bom. E o animal vai lá e come só a carne, né? Então aí você já está vendo que na verdade você não está alimentando o seu animal com a dieta principal, balanceada, que ele deveria estar consumindo. Mas sim, está alimentando o pet com mais petiscos que não tem valor nutricional, não tem o cálcio, o necessário não tem o ferro, o necessário não tem todos os nutrientes, que são muitos. além das vitaminas, minerais, temos todos os aminoácidos, né? Então não vai atingir. Então infelizmente tem muitos cães consumindo excesso de petisco, isso é perigoso. Ninguém quer isso, ninguém quer isso porque isso não é saudável. Nem nós que trabalhamos com a venda de alimentos, nós não queremos queimar o mercado desse jeito, né? Nós não queremos a impressão dos veterinários de que petisco é uma coisa que vai prejudicar o pet. E na verdade essa é a visão um pouco que os veterinários têm hoje, porque se você vai procurar estudos, artigos científicos que falem sobre petisco, eles vão correlacionar o petisco com o aumento de peso corporal. Mas qual petisco? Como que é oferecido esse petisco? Quanto que é oferecido esse petisco, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Por mais que seja difícil a gente calcular calorias, né, dos alimentos e ter essa base, se nós seguirmos aí essas três linhas de raciocínio, com certeza a gente já vai alimentar o nosso animal com mais consciência, com mais cuidado, vamos observar mais o animal, vamos ter essa conexão que não existia antes, né, de cuidado, de palpar o animal, de sentir, de ver, de pesar, de pesar o alimento, né, dele. Então com certeza é um grande avanço pra você que está totalmente perdido sobre quantidade oferecer. Me conta aqui se alguma dessas coisas você cometia, deixou de cometer, viu que fazia errado, começou a fazer certo, aprendeu aqui como fazer pra ajudar a gente também a melhorar o conteúdo que a gente publica aqui, né, e ensina pra vocês pra personalizar também essa publicação aí de vídeos e a montagem aí, né, dos temas das lives que a gente tem. E agradeço imensamente, né, a presença de todos vocês aqui comigo na aula sobre quantidade certa pra alimentar o cão, tá, gente? O gato ainda é um pouco diferente disso porque gato é outra espécie. O gato, ele geralmente tem uma quantidade mais padrão, até porque não tem tanta variação de raça, de tamanho, né, então a gente consegue padronizar mais esse tamanho. O gato nem quer, né, ele não vai comer se ele não tiver com fome, ele não vai exagerar na comida como acontece com os cachorros, então é um pouco mais fácil até mesmo de mensurar isso com os gatos. Mas, de forma geral, a regra vale, né, se for ração, consulta o rótulo, se for alimentação natural, leva em consideração se o gato tá acima, se tá abaixo do peso, né, leva em consideração as porcentagens corretas pra espécie, que não é 4%, né, e se, toma esse cuidado, toma esse cuidado com a alimentação. Petisco pra gato também é um pouco mais tranquilo por causa disso. o gato, ele dificilmente vai exagerar na quantidade de petisco, apesar de que tem uns gatos que eu sei que exageram, eu sei que a gente tem que tomar esse cuidado, mas, de forma geral, assim, os gatinhos, eles são mais controlados, eles têm, eles não têm aí essa dificuldade de percepção de saciedade que os cães têm, né, então o gato, ele tá saciado, às vezes nem tá totalmente saciado e ele já parou de comer, apesar de que tem muitos gatos idosos e que com certeza isso é excesso, excesso de comida, de petisco, do que for, né, então toma cuidado e a pergunta do começo foi muito importante porque tão importante quanto a gente dá de comida é como, é quando a gente oferece ela, então nada de deixar comida o dia inteiro, seja pra cão, seja pra gato, seja ração, seja alimentação natural, tá bom? E nada de descontrolar nos petiscos também, atenção pro chão de orelha, sim, pros petiscos, porque eles podem ter um papel fundamental tanto na melhora da saúde do seu pet quanto na piora se você ceder, né, ah não, o cachorro não quer ração, não quer alimentação natural, só come petisco, então vamos ceder a isso, né, então isso não pode acontecer. Muito obrigada, gente, e eu vejo vocês na semana que vem, né, na próxima aula e também nos stories por aqui. Se você não segue ainda, segue o nosso perfil aqui e ativa as notificações pra não ficar de fora. Beijo, gente, até mais!